E aí galera, sou o Jovem Show de Panaquidismo aqui da Queda Livre, sexta-feira de sol, fazer um salto com o Clayton. E aí Clayton, beleza brother? Joia, tranquilo? Isso aí, apresenta quem veio com você aqui. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Bora divertir? Bora! Isso aí, vamos fazer o nosso treino? Bora! Deita aqui de frente pra cá, que eu vou fazer aquela hora, vamos lá. Show! Segura no equipamento, levanta a cabeça. Quando eu falar saiu, aí você joga as pernas. Saiu! Cuidado pra não bater a cabeça no avião, tá? E aí E aí E aí Música Caramba! Boa! O que é? Você está indo! Pegura! Pegura! Pegura ai! Pegu bem! E aí família? E aí Edna, Cleitão, beleza? É isso aí, parabéns família unida aí se divertindo Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de mão Não sei como é que eu fui se parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com o pé atrás, porque senão não posso ir, muita adrenalina pra mim